Olá telespectadores do canal MBM Produções, sou o poeta e cordelista Marciano Medeiros. Hoje o canal tem uma satisfação muito especial. Vamos receber um grande artista natural de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, Tadeu Martins. Mudou-se para a região das Missões do Rio Grande do Sul, incentivado pelo grande amigo Senair Maicá. Há muitos anos, radicado em Santo Ângelo, já fez esculturas para a praça da cidade e para outros municípios da região missioneira. Quem indicou o contato do Tadeu Martins foi o pajador gaúcho, meu amigo Paulo de Freitas Mendonça. Boa tarde, Tadeu Martins. Pode fazer suas considerações iniciais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. Boa tarde aos teus ouvintes, a esse grande canal. Muito obrigado. Tadeu, parabéns também, porque é uma luta ter um canal assim e mandar ao ar com muita satisfação. E eu estou muito alegre porque eu vim fazer uma visita aqui para a minha filha, que mora em Natal. E há um ano, já que está residindo aqui em Natal, e fiz uma promessa a ela quando ela foi passar o Natal, fazer o Natal com nós lá no Rio Grande do Sul. Eu digo, não, agora no início do ano eu vou te visitar e oxalá conseguir alguns amigos e graças a Deus consegui a tua amizade, o teu irmão. E é muita satisfação estar contigo. E falarmos sobre literatura que é meu fraco. A literatura, ainda mais a literatura de Cordel. Eu adoro literatura de Cordel. Tu sabe, Marcelo, que há muitos anos atrás eu não tinha notícia da... Tinha só, e a internet nem existia na época. Eu encomendei para um funcionário do Banco do Brasil, que fazia malote do Nordeste, que me traz um punhado de literatura de Cordel para mim, que eu quero ter a presença. Porque eu adoro a poesia popular, né? A poesia popular fala a voz do povo. E, embora que o meu verso hoje, eu optei por um verso de poesia livre, eliminei a rima, né? Mas eu gosto muito da literatura de Cordel. E escrevi, sabe, em cinco anos agora, cinco anos recente, uma coluna, todos os sábados, num jornal da cidade, de Santiago, uma... que nós chamamos de Trova, né? Que é a mesma... É em Cestilha, né? É em Cestilha, é em Cestilha. Eu escrevi cinco anos. Escreveu cinco anos. É, cinco anos ininterrupto. E isso aí me satisfez muito, pegando sempre o mote da literatura de Cordel. Em sete, né? Em sete. A redondilha maior. Isso. Seis linhas, aí repete o último verso. Repete o último verso. Quando a gente era criança, em Serra de São Bento, um tio nosso tocava um disco, olha só, no outro milênio, na década de 80, do Teixeirinha com a Amélia e Terezinha. E aí, ela dizia, Gaúcho de Passo Fundo. Ela dizia, Gaúcho de Passo Fundo, repetir a última linha. Eu me lembro disso. Ah, é verdade. Eles repetem a última linha. Repetir a última linha. A deixa é uma frase inteira. No repente, nordestino, é só a última palavra rimando, sem repetir a última palavra. Sim, sim. Mas, na Trova Gaúcha, é assim. É. É muito interessante. E, para a gente avançar aqui, na nossa entrevista, eu andei lendo alguma coisa sobre a tua vida. Sim. E vi que você foi um garoto de vida na zona rural, do Rio Grande do Sul. Sim, sim, sim. Como é que foi a sua infância, Tadeu Martins? Sim, a minha infância foi eminentemente rural. Eu sou filho e neto de campo. É? Sim. E aí fui para a cidade, meus pais ficaram no campo, eu fui para a cidade com sete anos, morar num tio, numa tia, para cursar os primeiros estudos, né? Em São Francisco de Assis. Eu nasci no rincão da Timbaúva, em São Francisco de Assis. É uma cidadezinha interiorana, provinciana, como a gente diz, muito amável. A terra dos passarinhos. Então, é memorável a minha cidade natal. É perto de Boçoroca? Não, não. Perto de Boçoroca é a Santiago onde eu resido hoje. Aí me criei em Santiago, que fica São Francisco de Assis, fica a 50, 60 quilômetros de Santiago. Mas tu morava numa fazenda? Como era? Eu vi na fazenda dos meus avós. E onde tu aprendeu a ler? A tua primeira professora? A minha primeira... Foi em São Francisco de Assis, no primário, sim. E eu comecei a rabiscar meus primeiros versinhos embaixo do guarda-roupa da minha mãe. Eu escrevi, assim, algumas coisas que hoje eu tenho, são falecidos, né? E hoje eu tenho uma lembrança. Eu digo, quando eu quero visitar a minha infância, eu vou para baixo do guarda-roupa da minha mãe. Era bem alto, né? É, daqueles guarda-roupas antigos. E o meu avô era marcineiro, então construiu o guarda-roupa, os móveis, né? Cama cristaleira, que nós chamamos lá, penteadeira, que nós chamamos lá, e guarda-roupa, que hoje é de meio casal, né? E era tudo econômico na época. E o meu avô era marcineiro, um italiano que veio da Itália. Fui como marcineiro e construí os móveis para a minha mãe casar. Eu tenho os móveis em casa hoje. Tudo guardado? Tudo guardado. E aí você estudou na cidade também? Como é que foi a sua formação? Sim, aí estudei na cidade, o primário, e fui para Santiago, fui estudar o segundo, hoje, segundo grau, o ginásio, né? Que se fazia um vestibular, não sei se aqui no Nordeste era assim, era assim. Acabou o vestibular, agora é o Enem. Sim, sim. Mas o vestibular era para, do primário, para passar a fase gelidiana. Isso daí é mais antigo, mas eu me lembro que eu já ouvi falar. Aí você fez esse teste. Sim, fiz o teste. Chamava exame de admissão aqui. Exame de admissão, exatamente. Exatamente. Aí você fez a admissão. Fiz em Santiago. Santiago, já em Santiago. Então, passei a minha adolescência no interior de São Francisco, passei meu estudo primário em São Francisco, o segundo grau, em Santiago, que dá uns 60 quilômetros de São Francisco. Depois fui para Porto Alegre, né? Vim para Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Lá onde eu convivi muito com os artistas gaúchos, né? Que radicavam. Todos do interior, né? Praticamente, Porto Alegre, a capital do estado, todos os artistas, quase que 90% ou 95% são do interior do estado. Vão todos para a capital para buscar um lugar ao solo. E aí, em Porto Alegre, você foi sozinho? Sim, eu era solteiro, né? Deixou os pais no interior e veio para a capital. Isso, fui para a capital. Com que idade? Isso era... Você estava com que idade? Com... 19 anos, 20 anos, por aí. E aí você foi fazer o que em Porto Alegre? Aí eu fui estudar. Fui estudar. Fui estudar. Aí eu estudei arquitetura na Unicinos. E depois eu fiz um curso de artes plásticas com o Fernando Baril, que é um cara famoso que mora hoje no exterior. E aí a arte me agarrou, né? A arte me agarrou, assim. Aí eu intensifiquei a minha arte literária, a arte plástica. Aí foi burilando, né? A minha vida. Se você pinta quadros e também, concomitantemente, você descobriu quando a sua habilidade para fazer esculturas. Ah, isso desde criança. Desde criança também? Desde criança, brincando com barro, com coisa assim. Eu acredito, né, Marcelo, que a gente já vem com essa proposta. Eu acho que antes de eu nascer, né? Eu acho que nós viemos com essa proposta. Olha, o que você quer ser lá na Terra? Você vai para lá, lá para o interior do Rio Grande do Sul. Ah, eu gostaria de fazer arte. Então, assina esse documento aqui e vai embora. E aí você fez várias esculturas em muitas cidades da região missioneira. Quais as que mais se destacaram dessas obras que você fez? Olha, são tantas obras. Uma das últimas obras que eu fiz, a praça inteira de Santo Anjo. Foi? A praça histórica de Santo Anjo, que é a Catedral Anjo-Politana de Santo Anjo, que era uma réplica das igrejas jesuítas, missioneiras, né? Aí fizemos um calçadão em roda dessa igreja e, juntamente com engenheiros, engenharia, enfim, nós reconstruímos, restauramos toda a praça local da cidade de Santo Anjo. Foi um trabalho muito bonito. Deve ter na internet a praça de Santo Anjo, né? E depois fiz muitas esculturas em Santo Anjo. Eu fui secretário de Cultura de Santo Anjo por um partido, depois daquele partido foi vencido por outro. Aí me convidaram novamente para fazer parte de um... Na verdade, nós criamos em Santo Anjo, que não tinha a Secretaria de Cultura, né? E depois eu fui secretário de Turismo. Eu voltei à Secretaria de Cultura, construímos lá um teatro municipal de 820 lugares, que não tinha na época uma cidadinha interiorana, né? E aí construímos um centro de cultura também. Enfim, eu fui acreditado nesta bandeira cultural em Santo Anjo, que foi muito bem aceita. E hoje eu moro em Santiago, porque é a terra natural dos meus pais, né? Dos meus avós. E você falou que é conhecido como terra dos poetas também, Santiago? Santiago, sim. Santiago tem uma rua, a Rua dos Poetas, que é uma homenagem com placas alusivas a cada poeta morto, né? Enfim, você faz homenagem. E residiu e medicou um grande poeta, se não um dos maiores poetas do Rio Grande do Sul, que é chamado Aureliano de Figueiredo Pinto. É um grande poeta, um grande poeta. E ele é muito considerado. A prova está que na capital do estado, Porto Alegre, tem a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. Ele publicava livros de poesia? Sim, publicou livros. Era poesia metrificada também? Não, uma poesia livre. Poesia livre? É, com muita sabedoria de campo. Depois, Marcelo, tu busca na internet Aureliano de Figueiredo Pinto. Vou procurar. Com certeza o que tu vai achar, né? Aí, o Paulo de Freitas falou que tem um pórtico em São Miguel das Missões, que é o patrimônio da humanidade. E você foi o artista responsável. Sim, sim. Como descreva esse pórtico de São Miguel das Missões, feito por você? No caso, foi uma equipe de engenharia de Santiago que fez toda a estrutura. E depois, São Miguel das Missões é uma pequena cidade, patrimônio da humanidade, que ela se tornou há muito pouco tempo cidade, município. E necessitava uma grande entrada. Então, eu entrei com toda a ideia, as minhas esculturas são todas minhas. Então, é um arco gigante lá com... É visitado por turistas do mundo todo, esse pórtico? Do mundo todo. É do mundo todo. Chama a atenção. Chama a atenção. E as colunas, as colunas, são quatro colunas que sustentam todo o arco. E em rodas dessas colunas, eu fiz 96 placas de cimento, contando toda a história jesuíta. E isso aí é muito bem aceito. E tem uma escultura do São Miguel Arcanjo, que é o anjo, e tem uma escultura também do fundador de São Miguel. Depois, em cima, tem uma índia, com um índiozinho no colo, o índiozinho apontando para o Cruzeiro do Sul, que é uma imagem muito forte para nós lá. No outro lado, eu tenho um índio, o Arani, que é muito forte aquela região, dessa origem. Um índio lendo um livro, para dar a cultura ao índio, que o jesuíta também se preocupava com isso. E tem uma homenagem de um dos pilares lá, do nosso grande herói das missões, um índio cacique. Dizem que não foi cacique, foi um alférez, e não se sabe qual era o posto do alférez, naquela época dos espanhóis e portugueses, do nosso grande herói Sepete Araju, que foi um índio Guarani, que foi o primeiro grito de liberdade da América, foi dito pelo Sepete Araju. Esta frase, coivi o guerereco e hará, a tradução, esta terra tem dono. Isso é um Guarani, a frase. Um Guarani. Ele não queria, de jeito nenhum, que a cultura europeia assumisse a cultura do Sul da América. Então, é o nosso grande herói. E agora, neste último sete de fevereiro, agora, ele completou 268 anos de seu falecimento. Muito bem, eu coloquei ele na pauta, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais adiante. Eu queria que tu falasse também do prêmio, um prêmio que você ganhou em Brasília, o prêmio Martim Fierro. Ah, Martim Fierro. Foi em decorrência de quê, esse prêmio que você ganhou? Esse foi um cartaz, lá no Ministério da Cultura de Brasília, a nível nacional. E o Martim Fierro é um personagem criado por José Hernandes, argentino, que é um dos livros, me falha a minha ignorância literária, mas me parece que, depois da Bíblia, é o livro mais editado no mundo. É? É o Martim Fierro. Aí você ganhou um prêmio em decorrência de quê? Em decorrência de uma pintura, de um cartaz que eu mandei para lá. Uma arte plástica. Uma arte plástica, exatamente. E como é que surgiu o escritor? Como é que você descobriu a sua vocação para as letras? Foi aos pouquinhos, né? Na minha adolescência, eu já comecei a traçar alguns versos e declamava nas festas estudantias, enfim, fui sendo aceito, enfim, aí eu fui pegando gosto pela literatura. E depois fui publicando meus livros. E aí os mais velhos, os veteranos da literatura no Rio Grande do Sul, no caso, o Aparício Silva Rilo, que foi muito meu amigo também, um ícone da literatura gaúcha, né? Me apadrinhou muito também, né? E aí eu fui pegando o gosto pela literatura. Aí qual foi o teu primeiro trabalho publicado? O primeiro trabalho publicado foi um livro chamado Demi Flor. Ele me parece que é uma coisa espanholada, mas é um termo muito gaúcho. Demi Flor é aquilo que eu tenho de melhor. Aquilo que eu tenho de... E aí eu dei esse título ao livro. Inclusive, o Aparício Silva Rilo pediu para... Olha, este livro eu quero fazer o prefácio dele. Que maravilha. É, ele gostou muito. E você ganhou vários prêmios, conhecidos nacionalmente, vários prêmios literários. Como é isso? Não, aí... Aí no... Eu não estou lembrado os prêmios literários. Foram muitos. Foram vários, né? Foram muitos, né? E aí eu... Lá no Rio Grande do Sul, assim, ó... Desculpa, eu estava meio... Por causa que o que você estava me fazendo pergunta é tanta coisa. Desculpa, eu acho que a gente lida com tanta coisa, né? Porque a... Responder a tua pergunta... A arte plástica me tira um pedaço, a literatura me tira outro pedaço, né? No caso, a escultura. Quando eu estou fazendo a escultura, eu esqueço da literatura e eu esqueço da poesia. Então, é aquela coisa... Aí mistura tudo. Misturo tudo nesse caldeirão e eu vou... Vira um incidente em Antares. Ah, com o Erco Veríssimo. Ah, com o Erco Veríssimo, nosso grande escritor lá do Sul, né? Sim, mas você tem muitos prêmios conquistados. Eu tenho vários prêmios já, é. E o... Lá aconteceram muitos salões de arte que... Aí depois começaram a me chamar para fazer júri, né? Hoje eu completei... Nesse ano que passou, eu completei 138 júris de festivais de música nativista, né? Que maravilha. Porque eu incursiono muito na música nativista. Você fica julgando. Julgando. Isso é muito comum no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que junto ali, né? É muito comum. Praticamente umas quantas cidades no Rio Grande do Sul, cada uma tem o seu festival de música nativista. Ao ano, né? Todo ano. E aquilo ali você mistura, né? Então, cada mês tem dois, três festivais, né? Para a gente ir, ter concorrer. Mas você é compositor e venceu dois grandes festivais em Uruguaiana de música nativa. Como é que foi isso? Como é que tu sabe isso? Andou conversando com o Paulo. Ah, com o Paulo! É, eu tenho meus parceiros lá, tenho grandes músicas. Você compõe também. Sim, sim. E venceu dois festivais de música nativa. Em Uruguaiana fora outros. É, o Uruguaiana, ele é famosa, essa cidade. Ela que iniciou o movimento nativista musical do Estado, né? Ela é o festival mãe, assim. E os títulos que você venceu lá, você lembra o título de cada composição? Quem cantou para você? É, tem títulos. Eu tenho que ter falado dos meus parceiros, para depois falar nos parceiros. Sim, fala nos parceiros. Eu tenho um parceiro muito assíduo lá no Rio Grande do Sul, no Uruguaio, que reside em Porto Alegre, o Lenin Nunes. Ele é um excelente violão e excelente compositor. Então, eu componho muita composição com ele e eu ganhei dois. Esses dois festivais foram com ele. Foi? Foi com ele. E depois eu tenho um grande compositor lá no Sul, que se chama Elton Saldanha, que na internet tem um monte de coisas dele. É um cara reconhecidíssimo no Estado, né? Meu parceiro, meu amigo, assim, meu irmão, de larga data. Fizemos várias composições de disco, enfim. E depois tem o Erlon Pérez, que também é um menino que está despontando na musicalidade. São pessoas que cantam, que tocam instrumentos. Tocam instrumentos, são parceiros, né? E o Luiz Marenco, que hoje é deputado federal, tem uma parceria com ele. Depois, o Pirisca Greco é outro. Eu tenho um outro parceiro do missioneiro, extremamente missioneiro, o engenheiro professor lá, Rubilar Ferreira, um grande compositor, missioneiro, assim. E depois tem uma menina lá na região das Missões, sanfoneira, nota 10. Como é o nome dela? Marinê Siqueira, também tem várias. Ela também canta as tuas músicas? Toca e canta as minhas músicas e é um excelente instrumentista. E usa gaita? Usa gaita. Que aqui é a sanfona, né? É uma sanfona pequenininha, né? Não, não, não. É uma gaita, gaita de teclado. É excelente, acordeonista, né? E se eu perdi algum... Não, não. Mas é por aí, né? Pronto. Aí vamos falar um pouquinho sobre grandes poetas gaúchos. Você já falou, a gente dialogou um pouquinho. Eu queria que você contasse, você me falou ontem, quando eu te liguei, que você teve o privilégio de conhecer esse gênio da poesia nativista gaúcha, que se chama Jaime Caetano Brown. Bom, esse livro eu ganhei de um oficial da aeronáutica no outro milênio. Ele me trouxe, ele sabia que eu gostava de coisas do Brasil inteiro, e ele me trouxe, estou com essa relíquia até hoje. Mas eu vou até mandar mais livro dele. Você conheceu pessoalmente o Jaime, teve convivência. Me conte aqui como foi essa convivência que você teve com ele. O Jaime Caetano Brown é um repentista, sim, que vai ser difícil alcançar o Jaime Caetano Brown. Tinha uma luz fantástica. Eu fiz vários júris de festivais com o próprio Jaime. Foi? Sim, e ele inclusive se recuperou de uma cirurgia, de ponto de safena, se recuperou na minha residência em Santo Anjo. Então vocês foram amigos e parceiros. E ele me deu umas lições de como construir uma, nós chamamos de pajada. Uma pajada, uma décima espinela, né? Isso, uma décima espinela. Você é pessimista também? Eu sou, mas não sou repentista. Não. Não, não, não sou. Sim, aí o Jaime te deu várias dicas interessantes. Ele deu várias dicas, mas não teve futuro nenhum, né? Porque eu não sou repentista, não. Não tenho jeito para isso. Agora, ele foi uma sumidade, né? Uma luz que baixou no livro. Livros, discos. É, ele pegava, ele tinha um programa numa das rádios lá em Porto Alegre, ele pegava o jornal Zero Hora, que é um jornal que tem muita circulação no sul, né? Ele pegava as notícias e ele dizia tudo de improviso, todas as notícias na hora, né? E com uma preciosidade, né? Uma preciosidade. E a muita coisa do Jaime ficou... Ele morava em Porto Alegre também? Ele morava em Porto Alegre. Ele é natural de São Luís Gonzaga, uma cidade missioneira também. Próxima a Santo Ângelo, lá, né? Morreu com quase 80 anos, por aí. É, ele... É o próximo de 80, né? É, este ano, este ano de 2024, todo o Rio Grande do Sul está homenageando os 100 anos de nascimento. Quer dizer que ele nasceu em 1924. 1924. Os 100 anos de nascimento do Jaime Caetano Bró, todas as cidadezinhas que tem o Centro de Tradições... Você conhece o Vinícius, que é da família dele, lá das missões, Vinícius? Ah, sim, o escultor? É. Ah, sim, sim. Que fez uma estátua do Jaime de tamanho natural. Sim, 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 de tamanho natural. Ele é teu amigo, o Vinícius? Sim, 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 meu amigo, o Vinícius. E você conversava com ele constantemente, visitava o Jaime Caetano? Sim, constantemente. Inclusive, eu fiz um álbum de desenhos, de caricatura, e ele fez a apresentação para mim, né? E depois, eu teve uma polêmica muito séria lá em Santo Ângelo, envolvendo a minha arte plástica, que foi uma proposta de eu pintar a Catedral de Santo Ângelo. Sim. E seria a primeira igreja no mundo a pintar, contar a história do seu próprio povo, né? E aí houve uma polêmica que alguns religiosos não aceitaram, que tinham as Índias de peito nu, enfim, e tal. Começaram a ver moralidade onde não existia. Onde não existia, né? Sim. E aí foi sanado esse problema, não existe mais nada, e o Jaime me apoiou muito. Ficou do teu lado. Ele fez, ele editou uma pajada, uma décima, em homenagem, né? Então, ficou gravado isso aí. Mas são páginas da vida que a gente dá uma folheada. Aparice Silva Rilo. É um poeta da hoje. Também você já falou dele. Isso, é um poeta que me deu muita aula de poesia livre. Esse fazia poemas livres. Fazia livro, mas é um livro... Publicou vários livros também. Publicou vários livros. E ele residiu muitos anos em São Borja, que é o limite... A cidade do Getúlio. Cidade do Getúlio, do Jaime, todos aqueles políticos da época, né? E o Rilo é muito considerado no sul, já falecido. Já falecido também. Já falecido, é. Já falecido. O patrocínio vai, você... Ah, não, o patrocínio é declamador. É declamador. É declamador, é. É declamador. Aí eu peguei vários nomes de poetas gaúchos que o Paulo me deu. Se esquecer de algum, você até fala. Tem Zeca Blau. É, o Zeca Blau, ele é irmão desse grande... desse grande poeta, Aureliano de Figueiredo Pinto. São irmãos? Irmãos. O Aureliano de Figueiredo Pinto foi médico e o Zeca Blau, agricultor, e tinha uma outra profissão de... Não estou lembrado agora. Sim. E era um poeta lírico, o Zeca Blau, né? Ele escreveu uma poesia muito famosa, que é a Dona Brasília Comarca criticando o governo brasileiro da época, né? Então, ele se tornou muito famoso, né? Publicou também. E publicou vários livros. Eu, na minha adolescência, eu visitava muito o Zeca Blau. Era? Ele residia em Santiago. Sim. Eu visitava na minha adolescência, tenho livros autografados por ele na minha adolescência. Ah, esse menino vai ser um grande poeta. Então, olha, graças a Deus está... Luiz Menezes. Luiz Menezes foi um grande... Como é que eu posso dizer? Músico. Grande músico. Um músico romântico no Rio Grande do Sul. Ele já falecido, fiz alguns júris de festival com ele. Um rico de um músico violão e romântico, né? Tinha um programa de rádio muito antigo lá, que se chamava Brincoringa, que era patrocinar com as calças Brincoringa, né? E ele fazia esse programa. Ele e Darcy Fagundes, que era um grande declamador lá dos Fagundes lá do Sul, né? Tem um romance de Tio Abel, que é muito conhecido lá no Sul, né? Que os declamadores recitam constantemente. Ah, sim, tem muita poesia no Sul, né? Lá eles são muitos, muitos poetas, né? Para a gente concluir essa parte de poetas gaúchos, eu vou também... Olha só como a cultura brasileira é incrível. Eu moro a 4 mil quilômetros ou mais de vocês. Sim. E estou aqui também com o livro do Paulo de Freitas Mendoza, Pajador do Brasil. Eu comprei esse livro, morava em Serra de São Bento, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte. Sim. Ele foi tipo um Sancho Pança, um escudeiro do Jaime. Como é que você conheceu o Paulo de Freitas Mendoza? Sim, sim. Ele também hoje é conhecido como um grande pajador. Sim, pega essa... Como é que vocês se conheceram? Há muito tempo, através... Eu penso que foi através dos festivais de música que eu conheço o Paulinho, eu chamo ele... E ele improvisa. Improvisa, ele é muito bom, muito bom. E ele percorre... Ele é um estudioso e acima de um pajador, ele é um professor hoje, né? É? É, porque ele é esclarecedor, ele pesquisa... Ando pelo Uruguai, pela Argentina, por vários lugares. Ando pelo Uruguai, pela Argentina, ele é muito considerado, né? E está fazendo o repete dele muito bem, ele é muito alicerçado. E tem vários programas, inclusive, uns dois anos atrás eu fiz um encontro... Nós temos no Rio Grande do Sul, lá, a chamada Estância da Poesia Crioula, que é a Academia Gaúcha de Literatura, né? E o Paulo é um dos líderes lá. E eu fiz um encontro desta Academia Gaúcha, né? Em Santiago, e o Paulinho foi apresentar os shows para mim. O livro dele é Pajador do Brasil, né? Pajador do Brasil, né? Que é o Repentista Gaúcha. É que é o Repentista Gaúcha. O Jaime Caetano Brau, ele intitulava ele também o Pajador do Brasil. O Pajador do Brasil. E as grandes pajadas do Jaime Caetano Brau se perderam no ar, né? Que eu presenciei muitas, porque... Nem gravadas foram. É, porque no aniversário do fulano. Aí a gente ia no aniversário, ele levantava e fazia homenagem ao aniversário antinverso. E aquilo se perdeu porque não tinha o celular na época. O celular era muito novo. Hoje que se gravava tudo se ele fosse vivo. Se gravava tudo. E uma coisa que me agrada muito, me gratifica muito, e eu tenho o maior orgulho de dizer isso, que quando o Jaime estava já prestes ao seu leito de desencarne, ele chamou a esposa dele, a Breia, e disse, olha, tem duas pessoas que tu deve procurar após a minha morte. É o meu advogado, fulano de tal, que eu não lembro o nome, e o Tadeu Martins lá nas missões. E dois dias depois, após a morte dela, ela me visitou lá nas missões, procurando dizer o que que eu posso fazer com essa enormidade de fitas, cassete que tem de gravações do Jaime, né? Eu disse, olha, conversamos bastante a respeito disso aí, ó, tu deve preservar, fazer um memorial, alguma coisa assim, não tem o que fazer, né? Faz muito tempo que eu não falo com a Breia, né? Ela ainda vive? Eu acho que sim, era mais jovem, assim. Aí você mora numa região muito privilegiada, porque é muito perto dos outros países. Aqui no Rio Grande do Norte, estamos falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte, para esclarecer os telespectadores, tudo é longe. Eu conversava com o Paulo, e ele fez uma brincadeira, dizendo que o uruguaio é um gaúcho que fala espanhol. E o gaúcho é um uruguaio que fala português. O que que tu acha? Existe muita identidade entre o gaúcho e o uruguaio? Identidade cultural, amizade? Tanto a Argentina, como o uruguaio, como o Rio Grande do Sul, nós ficamos naquela tríade ali, né? E nós estamos num portunhol, né? Nós estamos num portunhol. E o pessoal que reside na fronteira, propriamente dita, que é São Borja, Uruguaiana, Livramais, Livramenta e mais para o sul do Rio Grande do Sul, Jaguarão, enfim, lá sim tem o sotaque bem carregado. Porque o sotaque do Rio Grande do Sul, ele se subdivide, sabe? O pessoal da Serra tem um jeito de falar, no próprio Rio Grande do Sul, o pessoal da fronteira tem, e o pessoal do litoral também tem um gestual bem interessante. E o Rio Grande do Sul-Centro também, ele modifica um pouco o seu sotaque. Então, difere um pouco. Mas há uma identidade cultural. Há, é uma identidade única. Vamos falar agora de um tema que o Paulo me recomendou, que a gente não pode esquecer. Eu vou até declamar aqui lendo uma estrofe, que ele me mandou uma décima, quando o poeta Paulo de Freitas Mendonça disse o seguinte, Fala um idioma europeu, estando lá ou aqui, mas o tupi-guarani é por origem o meu. Rasgo o que a história escreveu, tenho outra conclusão. Se houve invasão ao cristão, na Península Ibérica, também ao Índio na América, houve europeia invasão. Paulo de Freitas Mendonça, eu gostaria que você falasse dessas missões que tem lá no sul. Qual foi a origem desse movimento? Quem criou essas missões jesuíticas? Por que se fala sete povos das missões? Pois bem, como eu residi muito tempo, fui secretário de cultura, como eu já disse, de turismo lá em Santo Anjo, ela é tita a capital das missões. E no Rio Grande do Sul, ali no noroeste do Rio Grande do Sul, está situada as sete cidades originárias da catequese jesuíta, que aportaram aí em 1700, 1600, 1700 e pouco, enfim. E por um lado da Argentina, Paraguai e Argentina, existe a outra parte que se divide, que é, se conclui em 30 povos jesuítas. 30 povos. No Brasil, sete povos, são as sete cidades origens. E houve toda essa história jesuíta, que aí um historiador mais pode falar a respeito. Eu como leitor, enfim. Mas, os sete povos das missões, houve um conflito muito grande, né? Porque a Espanha e Portugal, como eram os dois reis e, se não me engano, eram parentes, primos, coisa assim, estava muito abultada essa história das missões com a liderança dos padres, né? Para uma nova república, uma nova... Enfim, eles resolveram a vir aqui... E houve um confronto de portugueses, espanhóis, brigando pelos domínios lá. Brigando pelos domínios, porque tinha... Os sete povos eram muito unidos, cada cidade tinha um poderio, por exemplo, Santo Ângelo era o poderio da erva mate, que é muito forte, né? A erva mate que exportava para a Europa, enfim. E São Borja era o poderio bélico, São Miguel o poderio de algodão, então tinha todo um contexto, São João Batista foi a primeira fundição de ferro e de aço da América, né? Então tinha todo um contexto econômico e religioso e cultural na época que houve um conflito aí, né? Aí tinha o Tratado de Madrid... Houve o tratado, todos aqueles tratados de Delfonso, Madrid, enfim. E que concluiu uma negociata, né? Tem uma colônia, chamada Colônia do Sacramento no Uruguai, que houve uma negociação europeia lá para trocar todos os sete povos por um povoado, né? Houve todo um conflito. Aí é onde nasce o nosso grande herói, aí Sepete Arajú. Aí o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas do Brasil e proibiu de falar as línguas nativas. Você acha que essa medida foi positiva ou negativa para a formação da nacionalidade brasileira? Eu acho que o Marquês de Pombal, a única coisa que eu acho negativa que ele fez foi trazer o Pardal para cá, para o Brasil, né? O passarinho Pardal. Que para lá, para o Sul, é uma praga, né? E foi ele que trouxe. Mas o... Isso ajudou a manter a unidade linguística e tal. Sem dúvida. Mas tirou a identidade dos povos guaranis daquela região. Sim, com certeza. Não é? Sim, tirou porque... Veja bem, o jesuíta, o padre, ele... O índio tinha o seu Deus, né? É. Tinha o seu Deus, o Tupã, né? Exato. E o conflito que eu acho, um dos conflitos grandes que houve através da erva mate, que a erva mate é o nosso símbolo de hospitalidade no Sul, através do chimarrão, enfim, tem toda uma amizade, uma hospitalidade acerca do chimarrão. A erva mate era dita a erva de Tupã, a erva sagrada para os guaranis, né? E o jesuíta, bom, aí tem um segundo Deus, né? Aí eles castraram os povos guaranis. Castraram aí. E houve, sim, diga. E, inclusive, botaram, colocaram veneno na erva mate, mataram aí... Houve batalha, mataram mais de 1.500 índios numa batalha. Ah, não, aí é a conclusão de toda essa história, né? De toda essa história, porque aí se juntou o exército espanhol e o exército português contra aí quase 2.000 índios, de 1.500 a 2.000 índios, numa região central, mais sul aí do Rio Grande do Sul, porque eles foram, os índios guaranis, mais propriamente do sete povos, lógico, eles foram defender as vacarias lá no, que era mais no Rio Grande do Sul, central. Eles estavam do olho no gado deles. É, economia, enfim, enfim, é todo um compresso muito grande para nós debatermos um pouco o espaço de tempo. Claro. E o Sepete Araju, como eu disse, nesse episódio, que ele faleceu em 7 de fevereiro de 1756, foi nessa incursão. E aí houve, na verdade, uma traição muito grande entre os dois exércitos que trucidaram 1.500 índios, assim, numa noite, né? E mataram ele no sete de fevereiro de 1756. 1556. Agora há pouco, lembrou. Acho que, se não, é, daí 268 anos, né? E esse cara, esse índio, ele deu uma identidade cultural muito grande de brasilidade ao povo gaúcho. Até hoje ele é reverenciado, foi assassinado aos 36 anos de idade. Os historiadores oficiais chamavam de guerras dos povos guaranis. Mas eu vendo estudos e conversando com o Paulo de Freitas, foi um massacre que fizeram naqueles povos guaranis. Foi um massacre. E agora há pouco, traduzido por um amigo, um missioneiro lá, pelo José Oliveira, José Roberto Oliveira, foi achado numa escrivania de um padre, há pouco, foi achado, eu digo há pouco, eu não sei determinar a data, até meu tocaio, Tadeu Enis, ele foi responsável por relatar o diário desse episódio todo, né? Caiu por terra muitas coisas que os historiadores estavam contando, né? Então, ali... E não houve guerra, foi um massacre, um genocídio dos povos indígenas. Foi, ali foi, realmente foi um massacre. Acho que pegou, vamos dizer assim, todo mundo dormindo. E mataram o idioma deles, tudo, né? E houve uma extinção da sua cultura, da sua raza, porque hoje no Rio Grande do Sul se encontra índios nas estradas, vendendo seus balaios, que nenhum constrói uma casa de pedra, como poderiam estar construindo, ser construtores, né? A casa de pedra, então eles romperam toda essa cultura, né? Mas tem lideranças dos povos guaranis atualmente? Não, não tem, tem os seus caciques nas aldeias, né? Tem os seus caciques, né? Eles têm toda uma cultura própria, né? E nós respeitamos muito isso aí, porque eles... Eles têm muita dignidade, o povo guarani, né? Eles têm uma dignidade acima de tudo, né? Pronto, aí nós vamos, já vamos trabalhando aqui para fazer a conclusão, uma coisa que é muito interessante, eu gostaria que você me dissesse por que que 20 de setembro é considerado o dia do gaúcho. Ah, sim, é. Dia 20 de setembro houve esse episódio brasileiro, né? No Rio Grande do Sul, mas como todas as guerras... Os farrabos. Que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil, aconteceu no Rio Grande do Sul, 10 anos de luta, né? Ferrenha, e é muito considerado. Então, todos os dias, 20 de setembro, e tem uma semana toda, que é a semana chamada Semana Farroupilha. Por que Farroupilha? Porque naquela época, os caudilhos, cada líder tinha o seu pelotão, os seus seguidores, enfim, e viviam, pegavam as roupas que podia, o resto de guerra, né? Por isso que eles chamavam... Aí criaram essa data de ser o dia do gaúcho. É, a dia do gaúcho, que é dia 20 de setembro, que foi, que encerrou toda essa, a culminância dessa Revolução Farroupilha, né? Liderada pelo general Bento Gonçalves, foi o nosso grande herói, né? Também foi herói desse movimento separatista. Desse movimento separatista, né? E aí houve todo um episódio aí, muito grande. Olhando as suas produções, eu também vi que você fez um monumento à Revolução Gaúcha, que foi em 1923, era o pessoal do Borges de Medeiros e o pessoal do Assis Brasil, o Ishimangos, os Maragatos. Ah, sim, sim. E você fez um monumento a essa Revolução. Ah, sim, sim. Quem é que estava certo naquela briga toda? Os Ishimangos, os Maragatos? Que tipo de monumento você fez para relembrar esse fato histórico do Rio Grande do Sul? Esse fato histórico, ele foi agora, em 2023, foi comemorado 100 anos dessa Revolução, né? É iminentemente gaúcha. Então, o Borges de Medeiros, ele foi governador do estado do Rio Grande do Sul, na verdade, não queria largar o poder, né? Ficou uns 20 anos. Ficou 25 anos. 25? E aí veio o Assis Brasil para concorrer e diga-se entre paredes aí que houve um coluio para ele perder a eleição, né? E aí a gauchada... Aí surgiu esse apelido, Ximangos e Maragatos. É Ximangos e Maragatos, né? Os Ximangos eram a parte do governo, né? E os Maragatos usavam os lenços vermelhos. Não houve o lenço branco e o lenço vermelho. E essas duas... Eu, na verdade, fiz duas esculturas na cidade de São Francisco de Assis, porque, casualmente, na minha cidade natal. Lá onde deu o maior confronto de todo esse embate, né? Na Praça Central do município, até hoje, tem as árvores marcadas por buracos de bala. A prefeitura tem, nas grades, ainda preserva o buraco desse confronto. E aí me pediram, a administração pública do município me pediu que eu fizesse um monumento leve, porque ainda tem... Para não almoçar. Os municípios, é, exatamente. Que me parece que, quando completou 50 anos dessa revolução, alguém gestionou para fazer monumentos lá e a população não deixou, né? Porque tinha dores ainda, né? Então, eu fiz esse monumento de granito, leve, mas com poder de síntese, foi o pedido da administração. E fiz um memorial aos falecidos dessa revolução de 1923, no cemitério local. E ficou memorável, o pessoal gostou muito, foi muito aplaudido e, para mim, me agradou. Foi um grande reconhecimento. Foi um grande reconhecimento. O Bosco de Medeiros, ele tem várias escolas, avenidas, no Rio Grande do Sul, com o nome dele. Você sabe que o pai dele era nordestino? Era Augusto César de Medeiros. Ele morava em Pernambuco e foi residir em Caçapava do Sul. Chegando lá, ele casou e mandou o Bosco de Medeiros cursar direito na faculdade de direito famosa de Recife. Então, diga lá aos seus camaradas gaúchos que a metade do sangue do Bosco de Medeiros era do Nordeste. O pai dele era pernambucano. Ah, mas que interessante. Pois é. É, eu sou mais poeta que um historiador, hein? Ele está me apertando aí com as perguntas aqui, só como historiador. Mas esse Bosco de Medeiros tem um médico lá, Ramiro Amaro Juvenal, com o codinome Amaro Juvenal, que ele fez um livreto, um poemeto, contando todo, pejorativo, assim, que até foi recolhido na época, em 1915, com o título Antônio Chimango. É uma sátira do Antônio Borges de Medeiros. Antônio Chimango, que o nosso chimango lá é um carancho, né? É uma ave de rapina, né? E conta muito bem essa história humorística, assim, um poema muito... O gaúcho é muito bem-humorado, não é? Eu não sei, mas eu acho que o Nordicino é mais um morado do que nós, viu? Eu acho que sim, porque nós somos muito duros, né? Eu acho que por causa do clima, do frio... Mas eu ouvi o gaúcho da fronteira dizendo que quando está estressado, vai... Como é que chama? Dormiu e tirar uma soneca depois do almoço num formigueiro. Isso é verdade? É brincadeira. Isso é brincadeira. É licença poética dele. É licença poética. Cesteia no formigueiro, ele disse. Não, licença poética. Quando está zangado, cesteia no formigueiro. É, nós temos um defeito no Rio do Sul, que nós somos exagerados. É? É, tanto na poesia, quanto na música. E um gaúcho de raiz, ele toma chimarrão quantas vezes por dia? Você toma chimarrão, em média, quantas vezes por dia? Porque o chimarrão é uma... Sabe que aquela mesma... A mesma consciência que o japonês toma, que tem uns caras fortes, né? Tomam uma xicrinha de chá, coisa assim. Nós tomamos o nosso mate, né? O chimarrão. É porque o chimarrão, ele é reunidor da família, dos amigos. Tu não toma mate com uma pessoa que tu não se agrada. Se não for amigo, tu não toma. Não, até pouco. Porque tu chegou na casa lá, a primeira coisa que se apresenta é o mate, né? Como símbolo de hospitalidade, né? O mate é o nosso símbolo maior, né? Que já veio do Guarani, né? Veio do Guarani, isso aí, né? Que ele, na verdade, a origem do mate é paraguaio. E veio para o Brasil, nessa época jesuíta, com os povos guaranis, que foi descoberto um povo que não discutia com o invasor, enfim, muito pacífico. E aí, por que isso aí? Porque ele ingeria uma bebida macerada com uma pedra, com as folhas de erva mate. Porque aquela era, era sagrada, era de Tupacu. Aí virou um símbolo dos encontros familiares. Um símbolo dos encontros de amigos, familiares. Você me trouxe aqui um livro. Pois não, me entrega aqui para alguns telespectadores do canal. Esse livro, casualmente, eu vim visitar minha filha, eu vou botar na minha mochila algum livro que eu possa interagir com algum amigo e tenho o prazer de ter passado. Esse é o meu último livro. É de poesia? De poesia. É. Bem-querer dos adondes. É. Esse adondes, não sei como é essa terminologia que se... Todo de poesia livre, né? Poesia livre. É. Adondes é um sem fim de mundo, é um local lermo. Então, um bem-querer desse local lermo. E depois, a cidade de Santo Ângelo, ela tem uma lei municipal que incentiva a arte local e nós apresentamos, os artistas apresentam seus projetos e é nomeado uma comissão e é eleito, né? Eu fui eleito esse cartãozinho. Aqui tu lembras, Marciano, como... São obras tuas? São obras minhas. Tu lembra quando se mandava um cartão, por exemplo, se eu tivesse um tempo recuado aqui em Natal, em Parnamirim, no caso, que é onde nós estamos, eu mandava com algum amigo querido lá de Santiago, ó, estou aqui em Parnamirim. Um cartão postal. Um cartão postal, botado no correio. Então, eu quis lembrar esta época. Então, são... São obras de artes que você... São obras, são caricaturas, né, gauchescas. Eu quero deixar uma lembrança para ti, tá? Tá. E aqui, ó, este aqui é um orgulho meu. Eu peguei o baralho espanhol, muito conhecido no sul, lá, que se joga 3x7, truco, uma infinidade de jogos. E fiz uma versão gauchesca, né? Peguei toda a nossa cultura gauchesca. Ele tem a parte de coringa aqui, ó. Aí colocou imagens ligadas à cultura gauchesca. É, ligadas aqui, ó. O pingo, truco e a china são três naipes de mi-flor. O pingo é jogo de pata para a fama de um domador. O truco é jogo do diabo e a china é jogo de amor. É, é. A china, para nós, é a namorada. A chinoca, no caso, é a namorada, né? E a china é a esposa do... Ah, é. É uma história mais antiga. E aqui está a espada, né? Que eu botei a daga gaúcha. Só para lembrar. Aí tem as figuras, né? Todas gauchescas. O ouro, eu peguei um patacão, que eu sei que aqui conhece. Que conhece, né? Conhece. Aqui o basto, que é muito conhecido lá. Eu botei um rei, um mango, que nós chamamos lá, de domador, né? E depois... Várias imagens da cultura gaúcha. E a copa é uma cuia de mate. Que maravilha. Muito obrigado. Uma versão gauchesca. É o único no Estado que tem conversão gauchesca. Muito obrigado pelas lembranças. Um brinde que eu te deixo. E você vai levar o vídeo que a gente vai postar no canal. Que bom. Agradeço demais ao Paulo de Freitas por ter te indicado. E você gosta muito de poesia. Quando eu trabalhava lá na base aérea, eu não decorei integralmente. Mas eu me lembro que esse oficial que me trouxe esse livro de fogão e fogão, ele tinha uma poesia que ele dizia para mim, e eu me lembro assim em linha geral, que era, algum dia, quando me for, rumbeando a querência eterna, bolearei a perna diante de meu Criador. Que não chore o pai a dor do velho pago florido, que há de cantar como ouvido, a perúdo do repulso. Somente em nascer gaúcho vale a pena ter vivido. O que você acha de ter nascido gaúcho, para a gente já ir concluindo aqui a nossa conversa? Eu não sei que cada... Onde a gente deixa o nosso umbigo é a nossa querência amada. Então, o Nordecinho se deixou o umbigo em um povoadinho pequeno, no campo. Ele vai lá, é aquele local sagrado para ele. E o gaúcho, enfim... Ele é muito nativista. Muito nativista. Ele gosta da sua terra, gosta da sua cultura. É muito forte. E é muito... A gente se apega muito ao frio, porque o frio é a lareira de fogo. Quase que meio ano a gente está com o fogo aceso na lareira, né? Porque é o frio. E aquilo ali congrega os amigos, o mate. E se encontra um amigo músico, já vem com violão, com a sanfona aí. E aí vem a música, vem a poesia. Vem a poesia, a música. E tudo acontece. Eu agradeço ao Paulo de Freitas, né? Por esse convívio amável e amistoso que nós tivemos aqui e falando muito em poesia. Eu agradeço muito. Para a gente concluir, de fato, rapidamente, aí eu vou pedir para você depois fazer as suas considerações finais efetivas. O que foi que te trouxe ao Nordeste do Brasil? Sim, a minha filha trabalha no Tribunal do Trabalho aqui em Natal, né? Veio do Sul, e aí eu vim visitá-la, né? Vim visitar a filha. Agora eu quero visitar. Todo ano eu quero vir aqui, né? Coisa boa. A terra muito boa, o vento saudável. Gostei demais. Então, eu fiz uma visita. Sim, diz. Eu fiz uma visita extremamente cultural, sabe? Fazem 15 dias que eu estou aqui, por aqui, e eu não fui na praia. Nem na praia, então, foi? Não, não fui na praia. Eu fui a Recife, visitei lá aquela oficina de cerâmica do Francisco, né? E depois visitei um museu, um grande museu que tem lá, o Ricardo, irmão dele, né? O Bressan, sim, né? Não lembro sobre nós. E depois, a minha filha, ela gosta muito e convive muito com os motociclistas. E aí eu visitei uns amigos aqui fantásticos, que eu quero agradecer também a visita que eu fiz, que são os virgulinos, o asfalto. Eu vou levar muitas fotos dele. E fui agora, há pouco tempo, lá na festa dos motociclistas ali em São Paulo do Contegi, né? São Paulo do Potegi. Potegi. Foi uma grande festa. Que maravilha. Agradou muito. Já está naturalizado, pode dar. Inclusive, por quê? Porque estes virgulinos do asfalto, cada um tem um codinome da banda do Lampião, né? Da ali, do bando do Lampião. E eu já fui batizado já com esse codinome ali. Então, eu já levo um batismo ali ali. E quem acabou o Lampião foi Getúlio Vargas, né? Que deu uma ordem aos interventores. Foi um mal que aconteceu naquela época. Olha, Tadeu Martins, muito obrigado pela tua presença. Vamos divulgar esse vídeo nas Missões Gaúchas. Mandar um abraço para o grande poeta Paulo de Freitas Mendonça, que indicou esse homem conhecedor das Missões, conhecedor da cultura gaúcha. Muito obrigado. E agora você pode, de fato, fazer suas considerações finais. A minha consideração final é um grande abraço que eu quero deixar para todo o povo nordestino, né? Que eu amo demais. Gosto demais do forró. Sou apaixonado pelo forró. Eu e a minha esposa, todos os domingos, escutamos o forró. Eu gosto demais do Petrúcio Amorim. Petrúcio Amorim. Esse outro aí, o Maciel Melo. Qual é o outro aqui? Flávio José. Flávio José, Flávio Leandro. E depois tem um aqui paraibano que eu adorava ele, um chiro velho assim, pinto do acordeon. Então, eu adoro demais esse pessoal. É a interação cultural do Brasil. É, a interação cultural do Brasil. Eu sou um compositor gaúcho, mas eu interajo muito a nível de Brasil, assim. Gosto demais da cultura pantaneira também, do Mato Grosso, que pega mais os tiamamé aí, matogrossense. E curto muito a música argentina, porque eu tenho uma filha mais nova que estuda na Argentina, né? Já é casada na Argentina, né? Então, eu interajo muito com aquele povo da Argentina, do Ademais, com aquele pessoal de lá. Então, eu gosto de abrir os braços e abraçar o que é em vida. Sinta-se abraçado, Coeta. Obrigado pela presença. Tá bom, Coeta. Muito obrigado.